O melhor da vida está sempre por vir. A realização de sonhos, a conquista de amigos, o encontro de um amor e muitos outros momentos felizes e mágicos que são esperados com anseio e que ao acontecerem ficarão marcados em toda a sua trajetória. Para fazer parte deste momento especial em sua vida, venha receber o abraço daqueles que te amam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?